O Domingo Cuiabano Seus parentes e amigos Pra jogar conversa fora Tomar uma vez gelada E faz comida reforçada O apetito do churrasco Feijoada, catunino ou feijão Deliciosa, feixada O saboroso ensopadão Ensopadão Cuiabano Com postelas, legumes e verduras Feito no fogão de lenha É o ensopadão do Santa Helena Não podendo faltar Música pra alegrar Seja bem-vindo Quem acaba de chegar Seja bem-vindo Quem acaba de chegar Música No Domingo Cuiabano Fiel religioso Pode devoção com Deus Reúne vocês Seus parentes e amigos Pra jogar conversa fora Tomar uma vez gelada E faz comida reforçada O apetito do churrasco Feijoada, catunino ou feijão Deliciosa, peixada O saboroso ensopadão Ensopadão Cuiabano Com postelas, legumes e verduras Feito no fogão de lenha É o ensopadão do Santa Helena Não podendo faltar Música pra alegrar Seja bem-vindo Quem acaba de chegar Seja bem-vindo Quem acaba de chegar Ensopadão Cuiabano Com postelas, legumes e verduras Feito no fogão de lenha É o ensopadão do Santa Helena Não podendo faltar Música pra alegrar Seja bem-vindo Quem acaba de chegar Seja bem-vindo Quem acaba de chegar É o ensopadão Cuiabano Forte pra danar Todo dá até vontade de deitar Léo, é de abanar pro chapéu Música